Rodovias liberadas. De acordo com o governo, o abastecimento no Brasil caminha para a normalidade, ainda que sejam necessárias escoltas em alguns casos. Não existe bloqueio em nenhuma rodovia mais no país. Não tem mais bloqueio de rodovia. Nós temos algumas concentrações em alguns lugares, e repito, principalmente nos perímetros urbanos, e aí a Polícia Rodoviária Federal e as forças públicas, as forças nacionais, de caráter nacional, elas estão agindo. Lá está o Exército, lá está a Guarda Nacional, quando se faz necessário. A Polícia Rodoviária Federal já acompanhou o transporte, até essa terça-feira, de quase 1.130 carretas. E também foram transportados, com a ajuda de escoltas, 18 milhões de litros de combustíveis. A preocupação do governo agora é garantir também o abastecimento de alimentos, medicamentos e ração para animais. No dia de hoje, nós estamos escoltando e transportando o dobro de carga, o dobro da carga que foi transportada e escoltada no dia de ontem. Quer dizer, ontem para hoje já conseguimos dobrar, o que dá uma medida do retorno do movimento dos caminhões, do retorno do trânsito, para não confundir o movimento, o retorno do trânsito, da disponibilidade de caminhões que vem crescendo nessa jornada. Então, vamos lá.